O que mais você pensar? Mas o futebol também precisa dos estádios tradicionais. Posse de bola a favor da Lusa. Fabrício Oya partiu no toque mais curto. Soltou ali pelo meio. Vem o chute de longa distância do Mantuan. Bola longe do gol também. O homem de armação é Fabrício Oya, do Corinthians. Se movimenta bastante, procura encostar para fazer a triangulação. Volta na Arena Barberi. A vontade, a disposição ali do Davi, o camisa 9 e Maurício Barros. Indica uma portuguesa. Agora sumiu da minha telinha, mas um abraço para você. Olha a portuguesa tentando chute, buscando a finalização. Reportagens do Felipe Navarro em cima do lance com muitas, muitas informações para você. E o Jô está em fase de renovação de contrato, né? Então, os França bateu, o Samuel afasta pelo Corinthians. Fabrício Oya organiza o início da jogada. O contra-ataque tinha potencial, mas... Pode falar, poxa, você vai passar uma matéria do Kaique, ele não está em campo. O Kaique é o camisa 10 da portuguesa, é um dos destaques desse time. O torcedor vai poder acompanhar mais. Ele teve um problema contratual, assim como o Matheus, que é o artigo da equipe nesse campeonato Paulista Sub-20. Mas a promessa é que para o jogo da volta, os dois estejam em condições. O Kaique, que a gente vai acompanhar um pouco mais, entendeu? Você vai lá em cima, mais pessoas vão ter acesso a essa informação de que tem jogo ao vivo aqui no facebook.com.br.futebolpaulista. Beleza, minha gente? Vamos lá. Um jogo movimentado. Movimentado e equilibrado, né? Acho que os times... Eu esperava mais ações de ataque, né? Fiquei um pouquinho decepcionado nesse sentido. Mas disposição não faltou. O Denilson Alves compartilhando também o link da nossa transmissão. Exemplo do Roberto Passetti, do Ronaldo Santos, que tem transmissão ao vivo aqui no facebook.com.br.futebolpaulista. É isso aí. Tocida pela portuguesa. Lá em Jacareí. Olha o Corinthians pode bater de longe. Bom passe, Carlinhos tem a oportunidade. Soltou o passe. Aí o Corinthians encontra dificuldades. Essa bola do Carlinhos foi típica, né? Ele pegou a bola livremente, mas quando ele levantou a cabeça já tinha três jogos. O jogo aqui no Canindé e no sábado na Arena Barueri. E o Corinthians será o mandante. Isso, ligado com a gente em São José do Rio Preto. Olha o Corinthians, lançamento feito. O Ramon tentava na corrida já o posição. Melhor, mais dinâmico, cresce o futebol nesse segundo tempo aqui no Canindé, Rafael. Para o Francito, em que é um bom zagueiro, chegou muito bem. Travou o que seria o segundo gol da portuguesa. Os meninos da portuguesa... Cadê aqui? Só um minutinho. Depois desse lance eu já falo. São muitas mensagens que vão chegando ao mesmo tempo. Ah, é o seu Claudemir. Alô, seu Claudemir! O Genro já fez aquela... Aquela moral no sabadão, hein? Capricha no jantar para o menino aí, por favor. Vem tocando bola. Saber que tem transmissão ao vivo aqui no Facebook de um ótimo jogo. Falta em cima do Francisco. A chamando a responto. Guesa de novo com a bola dominada no campo de ataque. Perdeu! Carlinhos! Com ela! Vem tá arrancado. É que o tempo vai passando. Nós temos quase 24 minutos de jogo no segundo tempo. Fabrício, olha que bola bonita! Achou o Rafael Bessa! Perdendo a bola na sequência o Tauan. Corinthians parte com tudo em busca do gol de empate. Maurício Barros falou aí do cuidado com a noção exata da distância da bola até o gol. Partiu o Mantuan, bateu, pegou na barreira, afasta a portuguesa parcialmente no segundo lance. O França já batido, escanteio, bola no segundo pau, Franklin toca de cabeça, toca muito mal. No que a bola que foi, quando o Franklin cabeceou ele realmente não pegou bem. Passando rápido demais o tempo. 38 minutos, etapa final. No sábado que vem essas duas equipes jogam novamente. Quatro da tarde no sábado. Arena Baruerim em busca de uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20. Futebol levando o maior número de participações ao ar, mas também sempre com a preocupação de estar em cima do lance nos momentos... João Paulo, Robson dos Santos, mais amigos ligados, conectados e... Jô Marquinhos no campo de ataque. O Marquinhos ganhou do Matheus França e acabou sofrendo o pênalti. Bem marcado, lá vem o Corinthians com chance de empatar. Mantuan pegou a bola, colocou lá na marca da Cal. Pênalti a favor do Corinthians, expectativa do torcedor do Timão. O torcedor da luz a seca, partiu. Mantuan bateu, tem gol! Gol! Gol de empate! É gol do Corinthians! Bola no fundo do gol, bola no fundo da rede! Tá aí na repetição!